Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês, nesse tutorial sobre o software Audacity, como editar um áudio. Então, é óbvio que eu não vou conseguir abordar todos os aspectos do software, até porque eu sou um usuário iniciante nele, mas eu quero mostrar como tirar pequenos ruídos ou falhas de gravação, vícios que a gente tem ao falar, como respirar excessivamente ou muito alto, ou fazer estalos com a língua. Então, eu quero mostrar como fazer isso de uma forma bem básica. Eu abri o software Audacity, já previamente instalado, e fiz uma importação de um arquivo de áudio, de uma aula de história da ciência realizada no ano de 2015, com os meus alunos do mestrado profissional em ensino de ciências. Aí, demora um tempinho para ser importado, por isso que eu já deixei previamente importado aqui. Eu ouvi também o áudio antes de começar esse podcast, esse tutorial, e descobri que até 1 minuto e 59 segundos é uma parte descartável do áudio. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar para vocês como excluir partes do áudio, ou não excluir, mas deixar com volume zero determinadas partes, partes referentes a ruídos de respiração, a estalos com a língua, a ruídos externos que a gente consegue isolar da gravação. E eu vou mostrar como se faz isso. Primeiramente, eu vou mostrar um pouco a interface. Aqui, essa interface é bastante reconhecível, porque ela é comum a todos os softwares que executam áudio. Temos pausa, temos play, ou reprodução. Aqui temos a parada total da execução do áudio. Aqui recuar, aqui avançar, e aqui gravação. Eu posso usar o Audacity, inclusive, para gravar áudios. Essas ferramentas, como por exemplo, ferramenta de seleção, é uma ferramenta que se eu deixar selecionada, eu posso selecionar uma parte do áudio. Isso nós vamos usar logo em seguida. Temos a ferramenta de envelope, que é uma ferramenta bastante útil também. A gente consegue fazer um envelope do som. Ou seja, a gente consegue alterar o volume de determinadas partes do áudio. Isso é muito útil quando eu quero, durante uma gravação, colocar uma trilha de fundo e aumentar o volume da trilha em uma determinada parte do áudio. E lentamente reduzir o volume dessa trilha. Tem também a ferramenta de desenho, que nós não vamos utilizar. Eu posso redesenhar o formato de uma onda sonora, não é o nosso caso. Eu posso fazer zoom, por exemplo, eu posso fazer zoom em uma parte específica do áudio. Isso exige um pouquinho da capacidade de processamento do computador. Eu usei essa ferramenta agora e o resultado não será imediato, porque o meu computador está com um uso um pouquinho excessivo no momento. Temos também a ferramenta mover e temos o modo multi-ferramenta. Depois temos aqui o volume da gravação. Temos ferramenta de corte. Só um pouquinho que não está aparecendo o menu. Tem de corte, tem de cola. Tem as ferramentas de... Essa ferramenta aqui serve para silenciar ou normalizar determinadas partes do áudio. E aqui temos os dois canais, porque se o áudio foi gravado com um gravador digital estéreo, então ele tem dois canais de som que a gente tem que trabalhar com os dois ao mesmo tempo. E depois tem outras ferramentas que a gente pode, ao longo do exemplo, abordar se der tempo. Então vamos começar com a parte prática. Eu vou selecionar aqui a ferramenta de seleção, vou clicar com o botão esquerdo e segurar, e começar a arrastar o mouse em direção ao início da gravação. Por quê? Eu posso ficar dando zoom, mas como o meu computador está um pouquinho lento, eu vou optar por fazer dessa forma mais arcaica. Então eu cheguei no momento zero da gravação. Aqui está o momento zero. Tá, então a partir de agora... Ok? Então o que eu quero? Eu quero que do momento zero até o momento 1,59, 1,59, a gravação seja selecionada, tá? De forma que eu possa simplesmente cortar o áudio dessa parte. Então eu vou cortar aqui. Cortar. Então agora o meu áudio começa, o tempo zero dele é o meu antigo tempo 1,59. Vejam, esse trechinho aqui, eu vou selecionar de novo, e vou executá-lo. Notem que no momento em que eu deixo selecionado e mando executar, o Audacity executa apenas esse trecho de som. Notem que o som desse trecho é apenas ruído. Ou seja, eu estava me preparando para falar e fiz vários estalos involuntários com a língua. Então o que eu quero? Eu não quero excluir essa parte do áudio, mas eu quero que ela não tenha ruídos indesejáveis. Então eu vou silenciar o áudio usando esta ferramenta aqui. E vejam que o áudio é totalmente silencioso nessa parte. Essa ferramenta é extremamente útil para que nós eliminemos os ruídos indesejáveis. Tem uma outra coisa que nós podemos fazer. Vejam que aqui no canal de áudio a onda em alguns momentos estoura. Por quê? Porque durante a gravação, devido à sensibilidade do aparelho que eu estava usando para gravar, em alguns momentos eu fiz ruído demais. Então eu vou selecionar aqui até para ver o que é essa parte. Vou executar. Essa atividade... A pessoa quando fala, tem um agudo ou faz algum som muito alto, isso estoura a escala de registro do áudio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai normalizar o áudio todo ele para que não tenha esses picos e não dê aquele barulho de para quem estiver ouvindo o áudio, por exemplo, em um fone de ouvido convencional. Então como é que eu vou fazer isso? Esse efeito de estouro que incomoda os ouvidos é o chamado clipping. Então eu vou selecionar todo o áudio. Eu estou com um pouco de pressa para fazer isso, então eu vou selecionar todo o áudio. Vou vir na aba Efeitos e vou procurar o Clip Fix. Então eu vou pedir que ele remova esse estouro de faixa aqui. Isso vai levar um tempo, então eu vou pausar o meu screencast, a minha gravação do vídeo, e volto assim que estiver terminado. Então, o Audacity agora fez o clipping, né? Aliás, reduziu o clipping do meu áudio. E eu vou agora fazer um outro efeito que é normalizar o áudio que foi gravado. Isso acontece quando a pessoa faz uma gravação com vários participantes, todos eles usando microfones diferentes ou até mesmo o mesmo microfone, né? O mesmo dispositivo de gravação. E mesmo assim as vozes ficam com volumes diferentes. Como é o caso do áudio que nós vamos editar e desse que eu estou editando aqui, nós temos que normalizar o som. Eu só tenho que procurar aqui a opção Normalizar e ele vai fazer o serviço para nós. Esse processo demora um pouquinho, então eu vou pausar novamente o meu screencast e volto assim que tiver terminado o processo. Notem que agora nós não temos mais aquele estouro de áudio. Então essa normalização foi muito útil para nós. obviamente que eu não vou poder editar todo o áudio porque ele tem quase duas horas de funcionamento mas aquela técnica que eu mostrei de procurar trechos em que é provável que a pessoa esteja fazendo aqueles vícios de fala, né? Como o estalo de língua e outros sons. Por exemplo, eu vou selecionar esse trechinho aqui. É um trecho de ruído de áudio de fundo, que eu não quero que apareça, então eu vou remover. Então vocês podem fazer esse serviço embora tenha uma maneira de fazer automaticamente. A última coisa que eu vou mostrar agora é como inserir uma trilha sonora de fundo. Então como nós podemos fazer isso? Novamente eu vou vir na aba arquivos vou importar um arquivo de áudio então eu vou escolher aqui uma música clássica porque ela não vai oferecer uma grande distração enquanto nós estivermos executando ouvindo a parte principal do áudio que é a conversa entre os vários participantes do programa. Então, demora um certo tempo dependendo do tamanho do arquivo e assim que a importação é concluída aparece logo abaixo dos dois canais de áudio voz, aparece a música. Temos duas opções aqui. Nós podemos selecionar todo esse áudio copiar e colar eu posso copiar e colar exatamente assim que ele termina posso copiá-lo de novo ou posso inserir várias faixas de áudio diferentes. Então aqui eu vou simplesmente colar e aqui eu posso inserir uma nova faixa de áudio. o que eu vou fazer agora eu vou fazer um envelope para que o volume da música não interfira com a conversa. Então eu estou voltando lá para o início do áudio eu vou executar para ver como ficou Então esse vai ser o primeiro de uma série de cinco podcasts Vejam que o áudio da trilha sonora ainda está muito alto em relação ao áudio da gravação de voz Então eu posso reduzir um pouco o volume aqui Opa, aqui é o ganho, desculpa Não é aqui Eu vou fazer um envelope de forma que o volume fique menor em relação à voz Eu vou executar de novo Então esse vai ser o primeiro de uma série de cinco podcasts sobre escala da ciência que nós vamos O áudio ainda está alto Eu vou reduzir o volume aqui É o volume aqui É assim Vou reduzir praticamente pela metade Vamos ver como fica agora Então esse vai ser o primeiro de uma série de cinco podcasts sobre escala da ciência Então vejam que o volume foi ligeiramente diminuído em relação ao volume de gravação Se bem que eu acho que eu não consegui fazer essa redução Ah, sim Ferramenta de envelope aqui E agora eu posso clicando em cima do áudio da trilha sonora e levando o cursor para cima ou para baixo Eu diminuo o volume da gravação Agora sim Agora vai Agora vai ficar legal Vamos executar Então esse vai ser o primeiro de uma série de cinco podcasts sobre história da ciência que nós vamos gravar para ficar registrada essa atividade Posso reduzir ainda mais o áudio Então agora inicia com o volume mais alto E a medida que a fala começa Então esse vai ser o primeiro de uma série de cinco podcasts sobre história da ciência que nós vamos gravar para ficar registrada essa atividade A música é mantida em um nível razoavelmente baixo Bom Acho que assim a gente consegue cobrir as principais técnicas básicas de edição de um áudio E a última coisa que nós temos que fazer é salvar o projeto com um nome Então eu vou salvar com um nome sei eu pode teste Ele vai salvar o arquivo isso demora algum tempo e depois a última etapa eu vou pausar a gravação do screencast agora e quando eu voltar eu vou exportar ele como arquivo mp3 Então a última parte do tutorial agora vai ser exportar esse arquivo que nós criamos Então eu clico em arquivo exportar áudio e ele vai me perguntar onde eu quero gravar esse arquivo em formato mp3 que eu acabei de criar eu vou procurar a pasta aqui a pasta agora não apareceu aqui Então eu vou exportar em formato mp3 posso colocar várias informações aqui e ele vai realizar a exportação ao final disso ao final desse processo eu terei um arquivo um arquivo de mp3 que eu posso copiar passar para outras pessoas ou colocar na rede por exemplo arquivos de áudio desse tipo de aulas ou de podcasts eu costumo colocar no SoundCloud mas isso é assunto para outro tutorial esse tutorial básico de uso do Audacity está encerrado eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.